olá pessoal do youtube agora vamos falar um pouquinho sobre pimentas e que tipo de pimenta vamos falar que agora sobre essa pimenta aqui ó que pimenta é essa é a trinidade escorpião a trinidade escorpião pessoal chega a 2 milhões de escovidos aí você pergunta o que é escovidos é a medida em unidade de ardência da pimenta ea medida em unidade da malagueta ela chega a 100 mil escovidos olha só 100 mil escovidos da malagueta que a pimenta mais ardida do brasil com essa aqui ó que a trinidade escorpião ela chega a 2 milhões de escovidos então significa o que uma pimenta dessa que a trinidade escorpião corresponde a 20 pimentas malagueta que é a mais ardida do brasil imagina aí ardência que é essa pimenta ela é muito ardida mesmo poucas pessoas conseguem comer ela completa se você comer uma pimenta pessoal o jeito mais certo que você tem que fazer para você bloquear a ardida dela na sua boca vai ser você tomar um copo de leite ela é um bloqueador da ardência da pimenta você pode também estar comendo aí batata batata também é um bloqueador de ardência da pimenta outro bloqueador também é leite condensado se você tomar água ela vai ficar ali mais ou menos 15 segundos mas volta ardência a água não bloqueia a ardência da pimenta aqui temos os pés de pimenta aqui pessoal para vocês pegar e fazer umas mudinhas de pimenta como essa que vocês estão vendo vocês vão fazer o que e aí você pega uma semente zinha dessa retirando de uma pimenta vermelhinha dessa trinidade escorpião plant no substrato você abre um buraquinho aqui ó de 33 centímetros mais ou menos e você coloca a sementinha fecha mole todos os dias na parte da tarde desde na sombra com 30 dias você vai ter um pé de pimenta como esse aqui ó então pessoal essa aqui é uma das pimentas mais ardida do mundo eu não aconselho pessoal vocês ingerir essa pimenta porque ela pode chegar até a morte porque ela vai fechar todinha a sua garganta que assim ela fecha todinha então é melhor você não comer ela completamente como aos pouquinhos não faça a besteira de ingerir ela completamente tem a competição aí da pessoa de comer pimenta mas não vai fazer isso em casa porque é muito perigoso e se você for tentar fazer deixe primeiramente um copo de leite do seu lado para que ela venha bloquear a ardência dessa pimenta essa pimenta trinidade escorpião quem me presenteou ela foi o nosso amigo aí felipe maia que trabalha na mesma empresa que eu trabalho só que eu trabalho no caminhão e ele trabalha na parte da informática aí ele me deu essa pimenta vou plantar ela aqui no nosso quintal quando ela tiver produzindo vamos estar mostrando aí também a produção dela ligado e felipe maia por esse presente maravilhoso que você me deu agora vamos saborear essa maravilhosa deliciosa pimenta essa aqui é a trinidade escorpião é muito é muito gostosa é muito boa essa pimenta muito gostosa cuidado pessoal não faça isso em casa porque dói muito mas é muito deliciosa ela começa a mandar informação para o para o cérebro que você que o seu corpo tá pegando fogo é uma dor maravilhosa vamos fazer um aperitivo aqui da malagueta para que ela misture já estava ardendo peguei uma malagueta verde e coloquei aqui na boca cuidado pessoal ela é muito ardida é muito ardida porque ela manda informação para o cérebro de que você está pegando fogo aí o cérebro envia água para o seu corpo para apagar esse fogo mas é uma dor muito dolorida mas muito deliciosa olha só olha só seu olho começa a envermelhar e a sair um pouco de água essa é uma dor muito gostosa pessoal tenho que beber leite cuidado não faça isso em casa pessoal é muito dolorido mas é delicioso que delícia muito deliciosa você tem uma sensação que você gripou que dor maravilhosa pessoal que dor maravilhosa pessoal e comer pimenta muito gostosa mesmo não faça isso em casa pessoal quem gostou aí dê um joinha se inscreva no canal não se esqueça de ativar o sininho para quando eu postar um vídeo você ficar informado que eu postei um vídeo é e e e e e e e e e Tchau, tchau.